A Expo Fácil, Cantanheta, 25 de Julho, a 3 de Agosto. Estamos com o engenheiro Patrocínio Alves, Presidente do Conselho de Administração da Inova. Que balanço fazemos ao fim de 10 dias da 24ª edição da Expo Fácil? Um grande balanço, foi uma grande Expo Fácil. O primeiro dia foi o melhor, o primeiro dia de sempre. E os dias foram todos bons. Houve uma ligeira quebra na segunda-feira. E é normal, as segunda-feiras, depois de 3 dias daquele fim de semana, em grande, à segunda-feira há sempre uma quebra. Mas o balanço é aquilo que a gente estava à espera, que é uma grande Expo Fácil que a gente faz. E hoje, culminou com um grande dia, com um grande concerto, dos chutes de Botapés com duas horas, passou de duas horas o concerto. E acho que estamos todos de parabéns. E aí E aí E aí E aí Obrigado.